E aí, vocês gostaram? Ah, não gostei. Não gostei. Não gostou? Galera, olha o que a Glau trouxe pra nós de presente, de surpresa agora. Caraca. Qual é esse aí? X-Egg Bacon. Esse é meu. X-Tudo. X-Tudo pro Kennedy, pra mim. X-Tudo pra você. X-Tudo também. Obrigado, meu amor. Obrigado, mãe. Caraca. E aí, vocês gostaram? Ah, não gostei. Não gostei. Não gostou? As meias. Caraca, amei. Meu Deus, que maravilha. Hum, vamos comer.